Maluquinha, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço O primeiro encontro era só inocência, falamos até enamorar Um de no outro, dois cretinão Pela sala aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim J.D.B.H.M.D. chegou, agora fudeu, aumenta o volume aí, aumenta as caixas